Essa é uma velha história de uma flor, o beija-flor Uma noite fria de outono, esqueci a letra Flores jogadas no chão, a estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beijo, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe, pra longe Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor, o beija-flor E a flor depois voou, numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão, da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor, e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou, merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai que saudade de um beijo, que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor, lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo Um trechinho da música que eu não lembrava de nenhum Acabou a música, eu não lembrei ainda, mas depois eu vou ouvir em casa É bastante música, né gente? Caramba, legal De jeito carinhoso também Pedir aí A música do Caio A música do Caio Não sei se eu vai esquecer ou lembrar Cervejinha gelada E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Vai! Vamos! De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Olha se eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Ei! Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso De um jeito que você faz é carinhoso Olha se eu quero suas mãos em mim Como eu quero Um cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Trazendo o seu corpo só pra mim Pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Ah! Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Por isso eu quero Um só pra mim Da-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra E agora eu quero te ver